Toma, dava. Gravando! Diversidade sexual, legalização das drogas, casamento igualitário, travestismo, cirurgia de transgenitalização. O que o cinema tem dito desses temas? Esse é o foco do meu programa, Cinema em Outras Cores, que esteja... Desculpa. Cortei, vai. Olha, o principal objetivo de Cinema em Outras Cores é dar espaço para um outro audiovisual. Não vou nem dizer um novo audiovisual, mas um outro audiovisual, que dialoga com algo que já estava em Glauber Rocha, no Cinema Novo, que já estava na Novelle Vague, no Realismo Italiano. Dialoga com a tradição, mas traz um frescor novo, sabe? Traz um novo posicionamento, um novo olhar, um novo enquadramento, uma nova textura. O principal objetivo do Cinema em Outras Cores é mostrar ao público essas outras cores, né? Um público maior, porque esse cinema está na internet, está no YouTube, está nos cineclubes. A gente precisava colocar ele num lugar nobre. Estou aqui fazendo a revisão dos textos. Você é professor de quê? Eu sou professor de teoria da comunicação. Isso é bom de falar, você se coloca bem, você se posiciona... Eu tenho uma sensibilidade para o que interessa, sim. Para mim, outro problema é quando o professor não consegue mostrar qual é a função de ter conteúdo na vida da vida. Como é que aquilo vai afetar a vida dele profissional e como cidadão? Como é que aquilo politiza a existência dele ou como é que vai servir, por exemplo, no trabalho? É fundamental para o aluno se sentir instigado a compreender a matéria. Eu faço isso bem, assim. Modéstia pode. Eu acho que o tema da diversidade sexual, que tem a ver com o tema da liberdade individual, da autonomia do sujeito sobre o seu corpo, é um tema que não pode ser isolado de outros temas que têm a ver com autonomia e com liberdade individual. Da mesma maneira que eu quero ter autonomia sobre o meu corpo para expressar a minha sexualidade, o meu afeto, a minha identidade de gênero, eu quero ter também autonomia para fazer o uso recreativo de uma droga. Eu não acho justo que o Estado legalize e libere o álcool, apesar de todo o dano que o álcool causa à saúde individual e à saúde coletiva, e proíba a maconha, por exemplo. Então, eu acho que esses temas estão ligados. O tema do respeito à diversidade sexual não pode estar descolado do tema da autonomia da mulher sobre o seu corpo. Uma mulher tem que ter o direito de escolher se ela quer ser mãe ou não. Gravidez não é um destino, não é uma imposição. Gravidez é uma escolha. Então, esses temas não podem vir separados. E daí, quando a gente começou a construir o Cinema Em Outras Cores, quando o Paulo Mendonça me convidou para fazer o programa e eu comecei a conceber o programa, eu disse para o Paulo, olha, vamos criar uma faixa que não seja só para o cinema LGBT. Vamos selecionar filmes em que os diretores, os criadores, vão além da temática da sexualidade, abordem nos seus filmes outros temas que tenham relação com o tema da sexualidade, da diversidade sexual. E aí, nós temos outros temas que são importantes, por exemplo, o tema da regulamentação da prostituição, o tema da identidade de gênero e do direito à cirurgia de transgenitalização, o tema da violência homofóbica motivada por homofobia e o tema do racismo. Tem um curta, por exemplo, chamado Quem Tem Medo de Cris Negão, em que essa questão da identidade de gênero está sendo discutida junto com a questão racial no Brasil. Esses temas não podem estar separados, por isso que o cinema Em Outras Cores vai além da questão da diversidade. Inclusive, a gente pensou em falar dessas outras cores não só numa referência ao arco-íris, mas falar desses outros temas mesmo que têm a ver com a liberdade individual e com a autonomia do sujeito. Dá para fazer um filme, um documentário com isso aqui, né? É, legal. Acho que o programa é um espaço para um outro olhar cinematográfico, sobretudo depois das novas tecnologias da comunicação e da informação, os celulares com câmeras de alta definição, quer dizer, todo mundo hoje é potencialmente um cineasta. Não que ter um equipamento na mão transforme alguém em cineasta, né? Apesar de Globio Rocha dizer que basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O cinema Novo defendia isso. Mas eu acho que essas novas tecnologias, elas potencializaram o fazer cinematográfico. E o Canal Brasil tinha que abrir esse espaço para esse novo olhar. Se tem uma bandeira que o programa levanta é ser um espaço para esse outro olhar cinematográfico, para essas outras cores do cinema que não estão no mercado, nos grandes circuitos, né? Um cinema que depende dos cineclubes, depende da boa vontade de cinéfilos. Eu acho que esse cinema tinha que ter um espaço e essa é a única bandeira que esse programa levanta. Se você quiser saber mais sobre ele, é só clicar em alguma parte aqui da tela que vai cair lá no site do Canal Brasil. A gente se vê lá. Assista cinema em outras cores no Canal Brasil.